Finalmente essa sua farsa vai acabar, viu? Você não tem nenhum problema! O que tá acontecendo aqui, Duarda? O que você tá fazendo aqui? Olha, Maria Duarda, você sabe muito bem que a Michelle é alérgica a pelo de cachorro. Mas é lógico que ela é alérgica a pelo de cachorro. Eles são fiéis. Vamos, Luiz, mostra pra ele, pro meu irmão. Quem que é essa interesseira? Mas o que você fez, Maria Duarda? Ela vai se afogar! Não, irmão, não vai lá não, ela não vai se afogar não. Mas por que você tá falando isso? Porque ela não tem problema nenhum e ela vai conseguir sair de lá, você vai ver. Maria Duarda, por que você tá falando isso? Ela tá se afogando, ela não sabe nadar! Espera, espera! Me ajuda, por favor! Eu ainda só quero... Esse cachorro maldito me roubou, não sei se eu! Ela me ajudou, por favor, eu vou me afogar! Oi, ela pode falar? Você não era doente? Eu não te disse, irmão, que ela não era doente nada, ela só quer ficar com a sua fortuna. Me ajuda, por Deus, por favor! Meu Deus, por favor! Você tá fazendo essa nojenta, você não sabe que eu sou alérgica com a cachorra, mas por que você tá fazendo isso comigo? Eu não ia permitir que você tire sarro do meu irmão, e muito menos tirar o que é dele. Ei, alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Pode ficar tranquilo, irmãozinho, eu vou te explicar absolutamente tudo. Ei, meu amor, senta aqui, ó, pra você descansar, senta. Vem, amor, deita aqui. Pessoal, eu vou te ajudar. Ai, amor, descansa, viu? Fica tranquila, tá? Descansa, amor. Eu não sei o que tem de errado com ela. Do nada ela ficou doente, eu não sei o que ela tem. Fica tranquila, irmão, logo o médico vai vir fazer uns exames nela. Sim, espero que o médico dê uma resposta positiva, né? Mas então vamos, né? Deixa ela descansar. Tá bom, vamos. Ai, ai, tá doente, é bem cansativa. Oi, meu amor. O plano tá saindo perfeito. Localização? Claro que eu vou te mandar. Olha, só não esquece de um detalhe de vir vestido de médico, tá? Tá bom, meu amor. De conto agora, beijinho. Beijinho. Bom, gente, o coração dela tá bom, só que ela vai precisar de uma tomografia computadorizada pra gente ver o estado mental dela, né? Pra ver o cérebro dela. Mas, doutor, o que aconteceu? De uma hora ela ficou assim. Olha, como eu te falei, eu só posso dar certeza de alguma coisa após os exames, né? Eu queria pedir pra vocês, é um momento de associar com o paciente, vocês puderem, por favor. É, tudo bem, doutor. Com licença. Agora sim estamos a sós, né, mano? Pra gente fazer o que quiser. Luí, Luí, cadê você? A mamãe chegou. Cadê você, filho? Luí, Luí. Ah, a mamãe achou você. Vem, meu amor, vem. Mas o que que é isso aqui? Já tá imaginando o que é. Meu irmão e minha cunhada devem estar bem ativos. Com certeza o doutor veio aqui, né? E ela já deve estar bem. É meu irmão, que estranho. Alô? Oi, irmãozinho, já cheguei aqui em casa. Como assim você não tá em casa? Tá bom, tá bom, tchau. Que estranho. Luí, me mostra onde você achou isso aqui? Vamos, me mostra. Tenho certeza que foi daqui que você trouxe isso, Luí. Mas aqui é o quarto do meu irmão e da minha cunhada. Mas... Eu não posso acreditar que ela não tá fazendo isso com o meu irmão, né? Ele não merece isso. Eu tenho que dar um jeito de comprar tudo pra ele. Eu vou filmar com o meu celular. Não acredito nisso, deixei meu celular lá na sala. Isso só pode ser um plano dela, pra ficar com tudo que é do meu irmão. Ai, meu amor. Ai, meu amor, que delícia. E aquele tonto caiu direitinho. Tá acreditando que eu tô doente de verdade. Ai, ai. Quando isso der conta, já vai ter assinado todos os papéis. E tudo isso aqui será meu. Sim, sim, meu amor. A próxima vez que eu vier vestido de médico vai ser uma oportunidade perfeita pra gente se livrar dele. Sim, sim, meu amor. Não vai demorar muito pra que nós nos tornemos milionários. Irmão, você chegou a tempo. Sim, irmã. Eu tava um pouco atrasado, mas eu cheguei a tempo de quê? O que que aconteceu? O que que acontece, irmão, é que a Michelle não tá doente. Ela tá fingindo. E bem nesse exato momento, ela tá lá com aquele médico na sua cama. Ô, Maria Eduardo, o que que você tá falando? O que que acontece, irmão, é que todo esse tempo eles estavam fingindo. Isso é só um plano pra tirar todo o seu dinheiro. Não, 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 Maria Eduardo. Isso é impossível. A Michelle me ama, ela seria incapaz de fazer isso. Olha, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu sei que você não quer acreditar, mas vamos lá, vamos ver. Boa tarde, doutor. Me diga, como a minha esposa está? Boa tarde. Olha, eu me tristeço muito te dizer, mas sua esposa não melhorou. Olha, infelizmente é muito triste e eu gostaria de pedir pra vocês pra que vocês pudessem cumprir os últimos desejos dela, né? Porque, infelizmente, a doença tá se espalhando pelo corpo todo. Não, não. Eu pensei que em breve ela poderá estar deixando o nosso mundo. Irmão, por favor, você tem que acreditar em mim. Esse médico é uma farsa, eles são culpenses. Olha, eu peço respeito. Eu não permito que me difame dessa forma. E quem também precisa de tratamento aqui é você. Olha, Maria Eduardo, fica quieta. Olha, doutor, mil desculpas. Olha, não se preocupe. E aparentemente essa doença é muito contagiosa. Com licença. Não acredito. Olha, Maria Eduardo, deixa a Michelle descansar. Vamos? Mas... Vamos. Eu não espero. Você tem que acreditar no dia, mas com meus próprios olhos. Eu não quero ouvir o que você tem pra falar. Eu não quero que você fique inventando histórias da Michelle. Se você continuar dessa forma, eu vou te mandar pra fora da minha casa. Eu tenho que desmascarar essa farsante. Ela só quer tomar todo o dinheiro do meu irmão. Louie. Você vai me ajudar a desmascarar aquela mentirosa. Vamos. Então, essa é a verdade, irmãozinho. Essa mulher é uma falsa e uma interesseira. Não, meu amor. Não acredite nada que ela tá falando. Tudo isso é mentira. Ela só quer separar a gente pra ficar com tudo que é seu. Fica quieta. Agora você vai inventar pra mim que a água te curou, é? Meu amor, por favor, a gente pode consertar isso. Consertar o quê, Michelle? Olha, eu quero você fora da minha casa. Eu quero o divórcio e não quero nunca mais olhar na sua cara. Não, meu amor. Por favor, não faz isso comigo, não. Eu te amo. Me perdoa. Olha, Michelle, seu amor é tão falso quanto essa doença que você falou que você tinha. Olha, ou você vai embora agora, ou não bota a cachorra pra jogar você na piscina de novo. Não, meu amor. Não faz isso comigo, não. É aquele cachorro asqueroso. Por favor, não. Anda, Michelle. Fora daqui. Anda. Eu te odeio. Tchauzinho. Vem, Lui, vem. Olha, irmãzinha, me desculpe por não ter acreditado em você. Olha, irmã, você tentou até me alertar, só que eu não acreditei em você e queria colocar você pra fora de casa. Não se preocupe, irmãozinho. Eu vou estar sempre aqui pra te apoiar e eu te amo muito. E o Lui também te ama muito. Eu também amo você, irmãzinha. Eu também amo o Lui. O sangue nos une, mas respeito e lealdade nos fazem uma família. Lembre-se de se cercar de pessoas interessantes, não interesseiras. Eu também amo eu. Eu também amo o Lui também te amo.